Música E a segunda né, Polícia e Departamento de Investigação Criminal executa o mandado captura suspeito o inicial MZ e a gera posto administrativo Cristo Rei, tamba desconfiada as fama líder Cairala Sanano Guzmão e a média social. Sef Departamento de Investigação Criminal, Superintendente João Belo dos Reis Ateten, hala on a notificação do suspeito MZ ou de processo do Irleim. Fazer a publicação em mídia social e o Facebook, pessoal, Timor ou Ambalu, Tolok, primeiro-ministro e a mídia social. Não é investigação criminal, localiza aquelas, bucatura de informação, localiza em Hela Fati, detecta o número de contato e agora dá um ano a notificação para fornecer a declaração baseada na publicação de Bemaquinha Hala. Dada um ano, a polícia assegura o ano suspeito e o comando geral Pentele, ou de ralo a identificação e o encaminho caso refere ao Ministério Público ou de processo do Irleim. João Carlos Marito da Costa, Tchemen.